Olá, boa noite. Daqui a pouco no Jornal do Estado, polícia deflagra a operação de combate ao roubo de gado. Duzentos animais sem comprovação da origem foram apreendidos. O novo cenário da pandemia. Observatório de Sergipe registra queda do número de casos, internações e mortes por covid. Vacinação ainda é problema. Com estoque zerado, a aplicação da primeira dose é suspensa. Mais uma vez, aqui em Aracaju. E veja também hoje no Jornal do Estado, efeito da crise, cresce o número de inadimplentes em Sergipe. E teremos uma entrevista sobre um alerta à população de casa, como se prevenir contra roubos de dados e senhas. Essas e outras notícias daqui a pouco, 10 para 7, no seu Jornal do Estado. Espero você. Até já.